Hoje estamos aqui na Secretaria de Agricultura para o segundo chamamento público daqueles maquinários que estão ali no pátio da Secretaria de Obras. Dionísio, o secretário de Agricultura, vai falar como está ocorrendo esse chamamento. Dionísio, segundo chamamento público agora para os tratores, para os maquinários que estão ali. E a gente pode perceber que tem poucas associações que participaram, que trouxeram o envelope aqui. Então, estamos aí com o segundo chamamento público. No início dos chamamentos deste ano, estava todo mundo meio confuso de como e de forma que ia se fazer esse chamamento. E todos os municípios do estado de Rondônia receberam tratores. E tinha dúvidas se poderia fazer o chamamento público ou não desses tratores. Então, por muitos dias a gente vem trabalhando e a gente conseguiu iniciar o chamamento público. Mas, agora nós estamos fazendo o segundo chamamento público dos tratores. E agora a gente já entendeu como que deve ser feito. E as associações que se credenciaram, trazendo os envelopes aqui até a Secretaria de Agricultura, estão participando. São sete associações. E, no entanto, a gente tem mais de 22 associações. Então, a gente, como eu disse no início, a gente gostaria que todas as associações participassem. Mas, a gente não sabe o motivo. Somente sete associações trouxeram aí o envelope e estão concorrendo a um trator, a uma carreta e uma grade. Quatro tratores vão ficar na Secretaria de Agricultura para atender também os produtores rurais. Aqueles que não participam nas associações, os chacareiros, o pessoal que trabalha com hortaliças. Então, a gente vai ter quatro tratores aí à disposição desses agricultores. Quando que eles vão poder estar recebendo esses tratores nas suas associações? Então, desde quando, por exemplo, a gente, quando a gente lança o edital, é 30 dias, né, para o edital ficar aberto. E aí, todos apresentam as propostas. Então, as associações tiveram 30 dias para apresentar as propostas. Agora, a gente está verificando quem tiver a melhor proposta vai receber os tratores. Aí, a gente tem mais cinco dias, né, para, é aberto, para aquelas pessoas que quiserem impugnar ou tiver alguma reclamação, a gente tem cinco dias aí para se manifestar. Logo após isso, as associações já podem levar os equipamentos. Essas associações que não deram, conseguiram entregar o envelope, talvez algumas, porque o prazo também de 30 dias, talvez ele tinha algumas pendências de documento, não conseguiu legalizar nesses 30 dias. Outros, talvez, é porque já tem o trator também. Talvez se a pessoa já tem um trator novo, ou semi novo, aí acho que ele não quis concorrer com os tratores. Já deixou também para esses que talvez não tinham. Eu espero que esses que aí que estão ali, todos estão aptos a receber esse trator, porque eu entendo que um trator desse vai fazer a diferença lá na linha. pode acrescentar muito na produção do café, do milho, até mesmo na mandioca, que hoje, assim que se entrega uma farinheira, já começa também a levantar a demanda também de mandioca ali, para poder produzir a farinha. Então eu vejo que esse trator, ele vai melhorar muito a vida dos associados, das associações, e todas as pessoas que for procurar ser atendido com esse trator. Obrigado.